Ele é pra mim, eu não vejo nada próximo. E que falta, às vezes a gente larga, né, esse jovem, mas esse jovem precisa ir se enquadrando aí nos formatos, na sociedade. Encarar o coach, né, o treinador que senta o bambu, eu amo, quando eu vejo o treinador comendo no esporro eu fico só assim, ó. É, mas é difícil, educar é um processo complicado, é um processo longo. É um desafio do ser humano, né, Laura? E se educar, se rever, né, pra poder educar o outro, né? Uma pergunta, eu tenho filhos adolescentes, tá, 12, 15 anos, como tratar o assunto sexo com eles? Com a molecada. Com a molecada. É porque assim, eu percebo, eu os percebo bem reservados e eu respeito essa, como é que eu posso dizer, essa individualidade. Essa reservância. É, eu toco no assunto, e aí, como é que tá? Vira o rosto, rir, tem uma timidez e eu tô descobrindo agora alguns métodos em que eu consigo penetrar de um jeito mais legal, como amigo e não como pai. Tá. Então é uma coisa minha. Mas, como entrar no assunto, como explicar, como educar sexualmente um filho ou essa não é a função do pai? É isso, é muito... Claro que é. Mas como? Vamos lá. Olha, pra começar, os pais são os primeiros educadores sexuais, pai, mãe, dois pais, duas mães, enfim, são os primeiros educadores sexuais dos filhos. Porque a gente olha, quando a gente pensa em educação sexual, a gente olha pra sexualidade como um conceito amplo, que não é só a prática do sexo em si, mas é um jeito de ser no mundo. Nesse sentido, pai e mãe, ou dois pais, ou duas, são modelos. Então são os primeiros educadores. Mas à medida que essa criança cresce, que os pais são modelos, etc, mas vai chegando aí na pré-adolescência, na adolescência, se essa menina tiver uma relação sexual com penetração na vagina e esse menino, se essa duplinha tiver uma relação, vai engravidar. Né? Só que não é a hora. E a gente tá falando aí de uma pré-adolescência, com 11, 12 anos de idade, já tem esse empurrão hormonal. Meninas já estão liberando, já tem a primeira menstruação e liberando óvulos. Meninos já estão tendo a primeira ejaculação espontânea e produzindo espermatozoides. Mas isso pode acontecer, em geral acontece por volta dos 11, 12, mas por exemplo, a primeira menstruação, há relatos de meninas com 9 já tendo a primeira menstruação, né? Enfim, então a gente precisa, a partir dessa criança ficar grande e estar próxima aí dessa mudança hormonal, é importante a gente estar falando da prática sexual e falar de risco de gravidez, de infecções sexualmente transmissíveis, mas falar da prática do sexo em si, que é muito prazerosa, mas é uma prática pro mundo adulto. Então você precisa estar amadurecido, você começa a experimentar na sua adolescência, mas precisa estar amadurecido pra isso. Porque é uma prática de gente grande. Qual a idade boa pra falar? A gente já precisa falar desde a pré-adolescência. A escola deveria falar, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, falar sobre o tema sexualidade, não só. Educação sexual. Doença genérea, eu lembro que eu era moleque e falava de doença venérea pra caramba. Isso. Linfograma homa venéreo. Eu lembro até hoje dessa palavra. Que fala... Cancro mole. É. Cancro duro. Então, tem que começar a falar, já a partir dos 6 anos da escola, começa a falar de corpo, corpo feminino, corpo masculino, blá blá. A prática do sexo em si vai aumentando os conhecimentos quando vai chegando aí próximo da pré-adolescência, na escola. A escola deveria dar essa aula clássica. Acho que a escola dá. Hoje tem muita escola que sim, né, é sugestão dos parâmetros curriculares nacionais que o tema sexualidade apareça na escola, né, e vai evoluindo à medida que essa criança cresce. Vai crescendo. E que vai chegando na pré-adolescência e na adolescência. E a casa precisa ser o porto seguro. Então, esse jovem, né, ou essa criança grande, precisa ter o campo. Então, pra você que tem filhos adolescentes, precisa ter o campo até de você falar, não sei, vamos pesquisar junto. É legal. Ter o campo pro diálogo. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Então, ter o campo seguro de tirar dúvidas, mas os pais não precisam saber tudo. É, porque, por exemplo, quando a minha filha era muito pequena, meus filhos eram muito pequenos, bem pequenos, assim, quando eu falo 5 anos, 6, eles ouviam coisas e vinham me perguntar. E aí, também, você pode responder, mas na linguagem da criança. Sim, mas eu devolvia. Eu tinha essa técnica. Tudo bem, tá certo também. Eu fazia, papai, o que que é... Aí você perguntava. Aí eu, o que que você acha que é? Isso, isso é ótimo. Aí eu fazia isso. Aí eu acho que é isso. Falei, tá vendo aí, ó? Você acertou. Eu agi dessa forma. Você pode voltar. E, às vezes, a criança brinca, ou pergunta o que que é sexo. Mesmo pequenininho. Você pode dizer, é quando você estiver do tamanho do papai e for namorar. Como assim? Quando estiver grande. Não é pra agora. Quando você for grandão, for namorar, sim. Você vai entender. Hoje você não vai entender. Não, você nem precisa nem ir pra isso. Você pode falar. É uma prática de gente grande. Ah, é o quê? É namorar de gente grande. Mas não é namorar pequenininho. Mas, tipo, hoje, essa molecada que não larga um celular, não larga um tablet. Vai ficar sabendo. Não vai dar uma fuçada? Às vezes vai dar uma fuçada, mas a gente também tem um processo de desenvolvimento aí. Que, assim... Eu tô dizendo assim, em vez de até perguntar pro pai, entendeu? Tudo bem se já tiver uma criança maior e já tiver com a formação da consciência. A gente costuma dizer que a consciência nossa, mais parecida com o mundo adulto, ela se forma também por volta dos 11, 12 anos de idade. Até então, a gente tá se desenvolvendo, mas, por exemplo, uma criança de 5 anos não tem pensamento abstrato e conhecimento pra compreender temas complexos, como o sexo, como a gente, grande. Claro. Não vai entender. Então, a gente pode explicar pra criança, na linguagenzinha dela, mas essa complexidade que é o fenômeno do sexo, da prática do sexo, é só quando a nossa consciência tá formada e é por volta de 11, 12 anos de idade. Entendi. Então, por isso que os conhecimentos também vão evoluindo e essa fuçada na internet, ela vai acontecer quando essa consciência estiver maior. E aí, o que a gente orienta os pais? Filtro. Não filtro na internet. Filtro com o que foi visto. Ter o campo seguro em casa pra discutir o que você viu. Então, vamos conversar. O que você tá assistindo aí? Ou, por exemplo, viu muita pornografia, né? O jovem. Futucou na pornografia. Vamos conversar? Pornografia é uma prática também do mundo adulto, né? E a iniciação sexual não precisa, hoje, a gente sabe disso, não precisa necessariamente ser dessa forma. Que num passado, os homens se iniciavam sexualmente com prostitutos e blá blá blá. Sim, os pais levavam, né? Hoje não. Hoje você pode se iniciar com o seu par, com a sua parceria. Aí a gente pode falar de várias questões, incluir a questão do afeto. Que sexo não é um tapinha nas costas, nem uma perda de mão. É o seu corpo, que é um templo, né? É o seu templo. Pra caramba, é. Que você vai, né? Colocar, né? Viver uma coisa muito íntima com outra pessoa. E não é só o corpo, é o sentimento, né? O sentimento. Então, ali você já coloca... É muito mais do que o corpo. Você já descarrega toda a questão. Ó, vou falar bonito agora, Laura. É muito mais do que o corpo. É a alma. Sim, é a alma. É isso aí. Então, ali você já começa a conversar tudo isso. E trazer valores. Por isso que os pais são os principais modelos. A noção de valores, de vínculo. E colocar pra esse jovem que, quando ele ficar gente grande, ele faz o que ele quiser. Do corpo dele, da prática sexual dele. Desde que pague as suas contas também, né? Vamos combinar, né? Mas adulto. Sim, sim, adulto. Enquanto tá aí nessa fase de pré-adolescência, adolescência, de experimentações, segura a onda. Vamos respeitar umas coisas. Qual a idade média que tá rolando? A iniciação sexual, segundo pesquisas de Ministério de Saúde e Educação, é entre 15 e 17 anos no Brasil. Segundo as pesquisas. Sexual. É, a iniciação sexual. As primeiras transas. Olha aí, ó. Mas a gente tem jovem de 20, 20 e poucos, que não se iniciou, que não se sentiu seguro. E tá tudo certo. Sim, sim. Né? E vem cá, essa vacina aí. E aí, ó.